MC Jacaré, o embaixador da putaria Tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Pitbull bolado com medo de piriguete Nós profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma, fica de quarto, toma Pote, pote, catuca, com bradão na onda Fica de lado, toma, pote, pote, catuca, com bradão na onda Fica de lado, toma, fica de quarto, toma Pote, pote, catuca, com bradão na onda Fica de lado, toma, fica de quarto, toma Pote, pote, catuca, com bradão na onda Pitbull bolado com medo de piriguete Toma, toma, com medo de piriguete Piquem de lá, toma, piquem de cá Toma, pati, pati, catuca Compa de na onda